Oi, gente! Vou aproveitar que choveu e mostrar pra vocês mais um cantinho verde meu. E com essa chuva fica tudo lindo, verdinho. Eu subi aqui na escada pra mostrar pra vocês como é que fica aqui do alto o meu canteirinho. Porque ele é bem estreitinho, né? Mas eu planto bastante coisas e colho bastante coisas também. Bem, já desci a escada. Agora aqui, ó, são as minhas taiobas. Eu tenho dois tipos de taioba aqui, essa verdinha e a taioba roxa. Ela tem um talinho mais rosto, tá vendo? Também tem aquela serosidade. Essa coisinha branca aqui, quando a gente passa a mão sai. Isso é típico da taioba. A taioba roxa eu quase não comi ainda, porque ela ainda não ficou maior do que isso. Só consegui pegar uma folha dela. Tô esperando crescer mais. A taioba verde, ela cresce bastante. Eu tô sempre colhendo folhas, folhas bem grandes, tanto pra mim quanto pra minha mãe. Aí aqui do ladinho tem hortelã plantado, tá vendo? Bastante hortelã. É só a gente passar a mão assim que ela exala um perfume maravilhoso. Aqui tem uma tangerina. Do lado da tangerina, tem o meu pé de chaya. Gente, planta espetacular. Alimentícia, que eu descobri há pouco tempo e ela já tá enorme, tá vendo? Já tá chegando lá no teto. Essas folhas dela também, olha que delícia. Rende bastante. É igual a couve, assim, não murcha muito depois que cozinha. E é super nutritiva. Pega fácil, pega de galho. Aqui do lado tem o boldo, tem a cosmos, que também a florzinha dela é comestível. O boldo, o sumo dele, você pode utilizar como cicatrizante. Eu descobri com o fratane que quem tem problema de vista não pode consumir o boldo, que agrava. Aqui do lado tem o meu pé de bucha e o meu pé de bertalha-coração. Essa é a bucha e essa é a bertalha-coração. Floridinha, já floresceu. Atrai bastante inseto, bastante polinizadores. Isso é maravilhoso, né? Aqui do lado tá descendo outro pé de bertalha. Que é a bertalha-alba. Aqui já tinha outro pé grandão, só que ele morreu. E esses aí são os novos que estão brotando. E ela cresce super rápido também. Daqui a pouco eu já vou ter um montão dessa bertalha pra comer também. Aqui tem a ixora, que eu já falei que as florzinhas são comestíveis. E o restante é o outro cantinho que eu já mostrei pra vocês. Então, gente, tá vendo? Com um espaço pequenininho, você pode plantar muitas coisas. Inclusive árvore frutífera também. É só ir deixando ela crescer e podando os galhos que ficam abaixo. Ah, aqui. Esse aqui é o meu outro pé. Aqui do lado da taioba. Tá vendo? Esse aqui é a laranja da terra. Também já está crescendo, já está bem grandinha. Aqui tá crescendo a minha hora pronóvis de árvore. Essa hora pronóvis é que não pode ser comida crua. Ela só pode ser comida cozida. E ela vira uma árvore com flores cor-de-rosa lindas. Floresce praticamente o ano todo. Maravilhosa, né? É isso aí, galera. Vamos plantar. Qualquer cantinho, qualquer vazinho, a gente consegue plantar alguma coisa. Psicobejos pra vocês.